Secretaria do Agronegócio investe R$ 3,3 milhões apenas na realização de eventos. A matéria está sendo publicada agora no portal TR Notícia e, claro, representa a necessidade de uma discussão aprofundada sobre a questão das licitações públicas. Está aí o deputado Júlio César, que é quem controla a Secretaria de Estado do Agronegócio, muito embora o cargo seja exercido pela senhora Simone Pereira, Simone Pereira que foi candidata à prefeita de Teresina nas eleições de 2020. Então são dois contratos no valor de R$ 3,3 milhões para a realização de eventos em plena pandemia. E a matéria mostra a contradição desses contratos. Se nós estamos em pandemia, evidentemente que o governo, o poder público, deveria primar exatamente por evitar aglomerações, por evitar esse tipo de patrocínio, esse tipo de contrato. Mas, pelo contrário, o decreto está aí. O número 18.902, de 23 de março de 2020, do governador do Estado, Wellington Dias, que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades comerciais, educacionais, religiosas e demais determinações. O deputado Júlio César Lima. Aqui está ele. E a matéria informa ainda quais foram as empresas contratadas. Foram Juraci, Portela, Vale Júnior, Serviços Limitada, e Rômulo F. Rego e Armarinho Limitada. Os valores estão contidos no corpo aqui da matéria, mostrando também contratos outros para capacitação de produtores rurais e construção de calçamento. Repare bem. Secretaria de Agronegócios, que é para estimular o produtor rural a realizar negócios com o fruto do seu trabalho, com a sua produção, a garantir melhores condições de vida. Mas bem, aqui a modalidade pregão presencial garantiu a contratação da empresa Juraci, Portela, Vale Júnior, Serviços Limitada. A contratação da empresa para prestação de serviços de organização de eventos e serviços correlados. Esse correlado aqui, eu acho que diz respeito à pressa com que esse tipo de contrato é redigido. Não é assim? Eles fazem a coisa com tanta pressa que não se importam absolutamente em organizar a ortografia. E também não explica o que seriam esses tais serviços correlados ou correlatos. Porque a ideia, no meu ponto de vista, seria correlatos. O contrato tem valor de R$ 1.554.773,40. Foi firmado no dia 15 de janeiro entre a senhora Simone Pereira de Farias Araújo, que é a secretária, e o contratado da empresa, o representante da empresa contratada, que é o senhor Juraci Portela Vale Júnior. Foi firmado ainda um outro contrato, o de número 03 de 2021, com essa empresa, Romulo F. Rega e Armarim Limitada, no valor de R$ 400.950,00, com o mesmo propósito. A realização de serviços, de organização de eventos e serviços correlados. É um negócio impressionante, né? O mesmo senhor Juraci Portela Vale Júnior, que está aqui, olha, é o proprietário. Os documentos estão todos no Diário Oficial do Estado, que podem ser conferidos na data de 15 de janeiro de 2021. Bom, esse aqui é o vídeo explicativo, né, sobre essa questão aí, que nós consideramos necessária e importante a ser discutida no âmbito do Estado do Piauí. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Vamos lá. Obrigado.